Comissão de Relações Exteriores da Câmara culpou a China pela crise do coronavírus O embaixador da China no Brasil comemorou na internet que os presidentes... E aí galera, beleza? Boa noite Com a estabilização e ampliação da parceria comercial diante dos impactos da Covid-19 na economia do mundo Olha aqui, zona rural Essa imagem que mostra o presidente da República, o Daniel Vitoral e seus ministros falando com a China E que a gente viu, vale mais do que mil palavras E vale porque simboliza o governo brasileiro e o governo chinês colocando o ponto final Numa sequência infeliz de declarações Corretíssima a atitude do presidente Bolsonaro A cena é importante não apenas porque a China é nosso maior parceiro comercial Mas porque chineses e brasileiros têm muito a construir juntos A começar na luta contra o inimigo comum que é a Covid-19 E poeira aí, mas Na frente eu saio no asfalto Na semana passada perdeu emprego por causa do avanço do colomacírus O que é que está a situação agora? Primeiro, senhor, eu, o Deus, a palavra americana acabou a proteção, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente... Depois de deixar a ver, a gente, a gente... A pandemia tem um bem bandido Todos para quem vem a Europa impede Todos os grupos estão cancelados No mesmo cerca de 1.600 brasileiros aguardam o estúdio de velho para voltar para casa Priscila foi hoje até o aeroporto pegar informações e descobriu que o fundo vai muito selado Ele é um esposo de processos de vermelhos molados A gente tem um par de aeroporto de aeroporto que está acabando A gente tem uma estação que pode passar, então eu estou ainda trabalhando com o motor Em todo o mundo, 6.000 brasileiros estão impedidos de voltar para casa por causa da pandemia O governo do Brasil está usando aeronaves da força aérea para repatriar os cidadãos em situação mais crítica Hoje, vozes partiram do testemunho no Peru para buscar brasileiros O Itamaraty está negociando com companhias aéreas com a abertura de voos para repatriar cidadãos que estão em outros países Agora mais uma rodada de perguntas do laboratório do estado A gente quer assistir um canal de exercícios ao ar de aeroporto O que é a pergunta do Guilherme Reis que é a pergunta do bike Ontem, saiu uma nota da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte Recomendando a não realização de exercícios ao ar livre Eu já tinha ouvido outras orientações de que a prática de exercícios ao ar livre não tem problema Desde que ela seja realizada de maneira que a pessoa seja sozinha Eu gostaria de saber se de fato você recebe essa informação Guilherme Reis que eu contava outras pessoas para não estar fazendo atividade física Mas a questão é dentro do trajeto que você sai do seu trabalho dentro da sua casa As pessoas estão em táxi, se aglomeram muitas vezes Às vezes vai ter os equipamentos que as pessoas usam para fazer atividade física E aí para a realização também nesse contexto E a notificação aplicada E ter uma nova solução e a sua volta Realmente é melhor educar dentro desse processo O que é a realidade de muitos brasileiros Tem moradinhas muito pequenas Às vezes quartos de sábado Muita gente morando no jogo E aí identifica o caso O caso que o importante chegou Mas é um caso confirmar O caso confirmar O caso de algum cenário não possível Mas se você tem um área que fica pequena Realmente que se ela tiver 24 de Março de 2020 Agora é o 8 dez da LIT Música Agora mesmo, as redes sociais são um principal meio de disseminação das fake news. Por isso, a gente tem um problema. Essa navega de contêineres, um motivo aberta, trabalhando em unidades que vão ser usadas como computadores. Os troncos emagadores estão dependendo de os funcionários informados. Na tua semana, a gente começou a mudar o foco no mundo dos assuntos do coronavírus. Uma pesquisa americana, feita em dez países, mostra que as redes sociais são as fontes mais procuradas na hora de tirar dúvidas sobre o coronavírus. Aqui no Brasil, 64% das pessoas usam essas mídias para fazerem pesquisas sobre o tema. Apesar de ser o meio mais usado, ele também é o mais preciso. Viu? Tá seco? Por que eu posso apoderar esse vídeo? O governo federal vem sendo um álbum de treinadores desde o início da pandemia. Essa imagem fica as marcas dos comunicados policiais, mas é falsa. Se dá a suspensão da aposentadoria de impulsos que se juntam em todas as ruas. Nesse período, o governo teria realizado o WhatsApp. A notícia é que o governo teria iniciado o cadastramento de trabalhadores informais para ter sido um benefício que não existe. Então, você pode falar sobre esta reunião de buscar a informação digitalizando sério que você que é o Jornal da Rádio conhece. Ministro, a Vipê, por que eu tenho que ir a gente fazer o meu papo? Que é o chuy? 8 horas e 15 minutos Você segue sintonizado na programação Cidadã de Bandeviros aqui em Ficou Fernanda BR-423 8 horas e 15 minutos Fique agora com o noticiário da sua região Nos próximos 3 minutos Cidadã de Bandeviros 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 Cidadã de Bandeviros